Fala galerinha do YouTube, tô aqui ó, mostrando um pouquinho da Índia Um mês hoje, e aquele branquinho ali ó E o outro, aqui ó, perto da mãe dele Olha como são bonitinhos, tá vendo gente? Bonitinho demais né ó Aqui gente, eu deixo a comida deles, eles comem que só Tem, eu boto comida, ração, ração até acabou Eu boto várias coisas aqui pra eles comerem, eles comem Aí tem os com eles aqui ó Ali é eles Eles crescem rápido, comem bastante Vamos lá ó A mãe ou seus dois filhos, tá vendo? São bonitinhos gente Aproveite pra dar deixa no like e se inscrever no canal E aí 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 E aí